Criminosos invadem fazenda e levam bois de rodeio. Essa notícia que a gente trouxe no comecinho do Balanço Geral, a gente vai exibir agora a reportagem. Alguns desses animais, gente, estão avaliados em 60 mil reais e tem até um cavalo de confecção. Os prejuízos passam dos 150 mil reais. Veja na reportagem. Na fazenda em Itirapuã, a rotina do campo foi quebrada após o ataque de criminosos. O curral, onde ficava boa parte do rebanho, está vazio. No pasto, só restaram dois cavalos. A quadrilha levou dois bezerros e 11 bois de rodeio que participavam de eventos na região. Alguns avaliados em mais de 60 mil reais. Uma égua chamada Cristal, da raça quarto de milha, que era usada para competições, também foi furtada. O crime aconteceu no último final de semana. Para Isabela, tristeza diante da ousadia dos ladrões e dor pela perda dos animais. Para o meu pai foi um susto, né? Na hora que entrou pela porteira e viu que o caminhão já não estava na garagem. Aí ele se deu conta que a casa estava estourada, as portas, e viu que as porteiras também estavam todas abertas. Aí ele se deu conta que, na noite, os bandidos haviam entrado na fazenda. Os ladrões também invadiram a casa da propriedade. Eles arrombaram a porta da cozinha e reviraram os armários. Nesse quarto, vasculharam o guarda-roupas, pegaram ferramentas, remédios usados em animais e uma cela, que custa no mercado aproximadamente 6 mil reais. Depois de separar tudo, o grupo usou o caminhão da fazenda, que estava nessa área, para transportar os animais e os objetos furtados. Segundo testemunhas, os criminosos chegaram na propriedade uma hora após o dono deixar o local. Os bandidos estavam em um carro e, durante a ação, eles se dividiram. Enquanto parte deles arrombava a casa-sede, os outros furtavam os animais. A quadrilha permaneceu na fazenda por cerca de duas horas. O proprietário e a família acreditam que eles receberam informações privilegiadas e os prejuízos passam dos 150 mil reais. A gente acredita que alguém passou as informações da fazenda porque pegaram os animais mais fáceis de fechar os bois do meu pai porque tem alguns cavalos arisco daqui da fazenda que ninguém monta. E eles foram lá mais fácil. Isabela é competidora de provas equestres. A Egua Cristal era sua parceira nas competições. Cristal já participou de vários campeonatos. Esse vídeo mostra o animal participando de um torneio com outro competidor. A estudante se preparava para participar de mais um campeonato daqui duas semanas. Emocionada, ela não contém as lágrimas. E tudo o que mais quer é recuperar a Cristal e os outros animais que foram levados pela quadrilha. Até agora, ninguém foi preso. É a minha égua de prova, né? É a égua da gente mexer com gado, da fazenda, das crianças. Ela com gente estranha, qual é o comportamento dela? É a arisca? Com os pessoal, ela é arisca. Ela não deixa montar. Até a gente estranhou eles terem levado a égua porque qualquer um não monta nela. E agora, você tem prova para competir? Você estava treinando? Sim, daqui duas semanas tem patrocínio paulista, que é a minha cidade. E sem o cavalo não tem como. Levaram a cela, né? Que é a minha de competição. Muito triste. Muito. Porque a gente chegava aqui, os cavalos, tudo, os bois. Para o meu pai. Sem o caminhão. Muito ruim. A gente pede uma atenção especial da polícia, nesse caso, da polícia civil, para investigar, gente. Para ir até a fazenda, fazer o trabalho de perícia. Porque, como disse, né, esta jovem, isso daí foi fita dada. Foi fita dada. Os bandidos, eles esperaram os proprietários ali da fazenda irem embora para eles entrarem no local. E eles sabiam exatamente os animais que eles queriam. São animais de alto valor, são cavalos de competição, que inclusive essa jovem iria competir daqui a poucos dias. Levaram cela, levaram esses bois, que também são bois de raça, usados em montaria. Usaram o veículo, esse caminhão, para levar todos os animais. Então, assim, olha só. Deixa a foto aí desse cavalo também, um dos cavalos que foram levados ali. Então, a gente pede uma atenção. Eu conversei de manhã com o pai desta jovem por telefone. Ele até fez uma reclamação que ele não conseguiu até agora fazer o boletim de ocorrência. Porque, no final de semana, a delegacia em Tirapuã estava fechada. Ele veio até a central de polícia judiciária em Franca e não conseguiu fazer o boletim de ocorrência. Então, a gente pede uma atenção, porque não é um furto qualquer. Não é alguém que entrou ali, pegou um boizinho ali, um gadinho ali, botou num caminhão e levou. São animais de competição. São animais de alto valor agregado. Tem animal aí que custa 50, 60 mil reais. Então, não é um crime qualquer, não é um crime praticado por qualquer pessoa, não. São pessoas que já estavam de olho ali na fazenda. Talvez conheciam a rotina, conheciam os animais. Porque eles levaram até animais, como disse a jovem, animais ariscos ali, que não vai com qualquer pessoa. Então, a gente pede uma atenção aí da polícia civil. Pode colocar também o disco de denúncia na tela. Eu não sei se tem alguma fazenda, alguma propriedade rural ali perto. Alguém que tenha visto o rumo que esse caminhão tomou. Não deve estar muito longe, porque não é fácil também você transportar. Onde que eles vão colocar esses animais? Levaram para uma outra propriedade? Inclusive, a família já percorreu, gente, desde o final de semana, quase 600 quilômetros na região, tentando encontrar esse veículo, esses animais. Está fazendo voos aqui na região para ver se encontra esse caminhão. Quer dizer, a família está fazendo um trabalho que deveria estar sendo feito pela polícia. Porque até então a polícia não está dando a atenção que deveria dar. Então, a gente aproveita aqui a audiência do Balanço Geral e pede para que a polícia trabalhe. Vá até lá na fazenda, acione a perícia. Deve ter algum vestígio, algum sinal que dá para tentar chegar nesses criminosos. Conversa ali com os funcionários, com gente das propriedades vizinhas. Vamos tentar ajudar essa família, essa jovem, completamente abalada, gente, por conta desse crime. Fora o prejuízo, né?